O Amor ao Esporte está de volta e como eu disse pra vocês, pra segurar a audiência, o melhor está nesse bloco, viu Diego? O que que tá rolando, cara? Gente, sucesso mundial aqui no programa, Despacito! Gente, o que que a pessoa não é capaz de fazer pra segurar um programa no ar? Vamos ver, né? Roda aí, mas devagarinho. E vai ser devagarinho, devagarinho, como diz o sucesso do cantor porto-riquenho Luiz Fonse, que a gente mostra pra vocês os principais bastidores e erros dessa reportagem. Preciso falar a palavra, você não lembra direitinho. Não, isso acontece. Pode ir? Opa, agora que tá autorizado, olha só, na hora de descer do elevador, quase que tem um acidente. Mas tô desconfiada de que é na hora de dançar que estão as principais mancadas. Não, peraí. Tem como ser mais fácil, né gente? Solimar, da professora. Não! Aí, a parte do acerto, pega, pega. Vamos ter que fazer de novo pra ver se eu faço um pouquinho melhor. Gente, olha, eu tentei, viu? Eu acho que eu fico melhor do que o Ivan Abidala, não tá legal. Errou! Tá alugado, mas Diego, é complicado, sabe? Eu não tenho coordenação motora, eu vou deixar as meninas agora com o sertanejo libertário. Vou ficar só no pezinho. Por falar nas alunas, tem gente aqui de todas as idades. E olha que legal o depoimento delas sobre a comodidade de se poder fazer aula no condomínio mesmo. Facilita bastante com essa vida corrida que nós temos, trabalho, filhos, o trânsito. Então, aqui nós temos amigas, nos encontramos, praticamos esportes, trocamos boas energias também, que é importante, que a zumba traz. Então, eu acho que facilita bastante. Eu tava com problema no joelho, coluna, uma série de coisas que a idade vai trazendo, né? E hoje eu tô me sentindo bem. O dia que eu faço a dança, eu durmo bem. A gente vai conversar agora com a Lorena, tava do meu lado, então deu pra perceber. Ela dançando certinho, contrastando com eu, dançando tudo errado. Aí eu chamei a Lorena aqui pra saber dos benefícios da zumba. Você faz zumba há quanto tempo, Lorena? Tem dois meses aqui no prédio. Gente, tá vendo? Todo mundo faz há pouco tempo e já tá arrasando. Você acha que eu tenho... eu posso me chamar de zumba? Sim, a terceira aula você já domina a zumba. Não, tá vendo? O que mudou na sua saúde? Você já consegue perceber, apesar de pouco tempo? Assim, o melhor benefício é o bem-estar que a gente sente depois da dança. Então, é muito bom a convivência com as alunas, com a professora. Depois a gente para, tem a conversa. Então, assim, é muito bom. O benefício do bem-estar, de a gente sair leve da dança, é muito bom. Você mora no terceiro andar aqui, né, Lorena? A Dani mora no quarto. Como é que é essa combinação? Sai por interfona? Assim, quando uma não vem, a outra interfona, fala vamos pra zumba, uma animando a outra. Então, assim, a gente tá sempre reunido aqui, às segundas e às quarta-feiras. Se você quer implantar um novo hábito na sua vida, a primeira coisa que você deve fazer é mudar seu pensamento. Porque se você pensa assim, cara, eu sou muito viciada em doce, cara, eu amo comer. Aí você vai sentir o quê? Vontade de comer. E você vai fazer o quê? Comer. Cada dia mais. Então, você tem que girar essa chavinha aí do pensamento. O que você pode pensar? Cara, eu amo a vida. Quem ama a vida sente o quê? Felicidade. Daí, quem sente felicidade faz o quê? Faz um exercício físico. Sabe? Você colocar a coisa no seu... Colocar a sua chave pra virar e não o seu cérebro comandar você. É essa a dica que eu deixo. Pensar e sentir agir. Dica louca, louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Louca, louca. Gente, o que foi isso? A Carla vai lá dançar, mas se o autor de Despacito ver ela tentando, ó... O vídeo vai viralizar em Porto Rico também, gente. Nada, nada. Vai virar meme, Carla. Vamos deixar esse meme de lado, porque na verdade a gente vai continuar falando sobre dança. E eu pus na roda o Diego. Cadê? O Amor ao Esporte, então, continua falando sobre dança. E claro, eu trouxe aqui uma especialista pra bater um papo comigo, que é a Rose Ferreira, professora coordenadora do curso de dança do Instituto Federal de Goiás, do Campos de Aparecida. Rose, obrigado pela sua participação. Nós vimos no nosso primeiro bloco que a dança pra Mel e pras alunas dela veio como forma recreativa, né? Agregou muita coisa na vida delas, também ajudou na perda de peso na história da Mel. Mas como é que você, uma profissional da dança, enxerga essas, vamos dizer, adaptações que a dança traz pras pessoas e acaba trazendo outros benefícios pra aquelas pessoas que não são da dança, que são leigos mesmo? Como é que você vê isso? Eu acho que é um grande ganho, né? Acho que qualquer prática corporal que traga felicidade, que traga esse bem-estar pra pessoa, ela é só ser bem-vinda. Independente se ela acontece na academia ou acontece no salão no final de semana, né? Ou no ambiente de formação em dança. Eu acho que o grande ganho é esse. Agora, como é que você acredita que as academias criam muitos nomes de dança, a gente vê, né? A gente quer um pouco leigo ver ballet fitness, zumba, e isso passa. Cada ano a gente vê uma novidade, né? Como é que os profissionais de dança veem essas mudanças e essas ofertas pras pessoas? É, o ambiente da academia, ele trabalha muito com modas, né? Com modismo, isso é muito sazonal. Então, quer dizer, assim, a zumba desse ano não é garantia que vai ser o sucesso do próximo ano e nem dos anos seguintes. Então, assim, é muito bacana ver que a dança entra nesse ambiente, né? Mas também tem que ter muito cuidado com essas práticas. Porque assim como qualquer outra prática corporal, a dança, o ballet fitness, por exemplo, né? Trabalha com limites corporais. Então, se o profissional bem-capacitado não está orientando essa prática, isso pode causar lesões muito sérias. Então, uma preocupação nossa é essa, assim, né? De que profissionais estão orientando essa prática, né? E também de que forma que isso poderia, né? Ou pode ampliar esse lugar da dança na academia para também uma apreciação de dança em outros espaços, né? Então, por exemplo, conhecer a agenda cultural da cidade, de como essas práticas de dança estão colocadas no teatro, na formação artística. Então, é muito bacana quando a gente consegue perceber, ou se isso de fato existe, essa ampliação do conceito de dança. Além de uma prática que perde peso, que é uma consequência da prática corporal, né? De como também isso se amplia para outros ambientes. Agora, a gente viu na matéria, e eu acho que em todos os ambientes que tem dança, a gente vê um pouco disso, que é a questão do fazer bem, do sorrir, né? Eu acho que todo mundo que dança acaba se sentindo melhor. E a gente viu ali que as meninas que dançam com a Mel ficam muito mais felizes do que depois de fazer uma musculação ou de fazer qualquer atividade que talvez, com o passar do tempo, pode ficar cansativa, né? Isso para vocês que são profissionais e às vezes têm uma rotina mais pegada também acontece? Sim, é porque assim, qualquer prática que te libere endorfina, que te faça se sentir bem, aquilo vai desencadear vários processos corporais e culturais e sociais também, né? Então, acredito que quando elas se sentem bem fazendo aquilo, é porque há uma identificação. Como para elas isso acontece com a dança, para outras acontece fazendo lutas, ou praticando futebol, ou praticando vôlei, praticando ioga. Então, assim, eu acho que o mais importante é buscar uma atividade que te dê prazer. E aí a perca de peso, a ganho de massa muscular, são consequências, né? De um ganho muito maior que é um ganho para a vida. Agora, você falou para mim que dança desde criança. Como é que é a sua relação de amor com a dança? É uma relação de amor que vira uma relação profissional, né? De quando aquilo tem que ser engraçado, né? Porque, assim como a Mel, é de uma coisa que começa com uma prática de divertimento, ou de um conhecimento muito pequeno, né? E aquilo acaba ganhando uma amplitude muito grande na nossa vida. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu decidi que isso seria a minha prática para a vida. Eu viveria disso como trabalho, né? Então, foi um amor que desencadeou toda uma rede de contatos e de relações que hoje eu não consigo me desligar e nem quero me desligar, né? Foi uma opção mesmo de carreira a seguir. Bom, pelo sorriso da Rosa, a gente pode ter certeza que, assim como com a Mel e com as colegas, a dança deixa todo mundo muito feliz. Rosa, obrigado pela sua entrevista. Amor ao esporte agradece a sua participação. Chegou a hora das notícias mais importantes da semana, Carla. Isso mesmo, Diego. Deixa que eu começo. Olha só esse pega-pega insano. Os atletas pulam por cima, por baixo. É um corre-corre danado, viu? E vence quem conseguir tocar no adversário em até 20 segundos. É um show de agilidade. Olha só isso. Uma mistura de parkour com o velho pega-pega da época da escola. Massa demais. Agora, olha só o que o craque do tênis, o sérvio Novak Djokovic, aprontou durante um torneio na Califórnia. Djoko bateu bola com o Famirim e ele não pegou leve não, viu? Botou o moleque pra correr. E o garoto tá de parabéns. Bem melhor que você no pádel, hein, Diego? Mas no final, o jovem Famirim pode contar pra todo mundo que ele matou o ponto e venceu o campeão de tudo no tênis. Garoto esperto. E olha aí, Carla. Essa é pra você aprender a como não tirar uma selfie. O torcedor subiu as escadas e correu atrás pra fazer o registro ao lado do Diego Alves, novo goleiro do Flamengo. Só que não deu certo, viu? Olha só no detalhe. Só o jogador apareceu na foto. Que piada. Aí não, garotinho. E a chegada do Diego Alves abalou mesmo as estruturas no Flamengo, viu? Pois é. Na coletiva de imprensa que apresentou o goleiro, o fotógrafo foi tentar um ângulo, digamos assim, um pouco diferente. E olha só no que deu. Nossa, que tombo foi esse, hein? Apesar do tropeço, o colega não se machucou. Ainda bem. Então bora pro intervalo. E aí E aí E aí